O que? Eu sou o Vlad Oliver, vejam o seguinte, isto que vocês estão vendo torto aqui, é uma das melhores notícias que a gente já teve ultimamente, vejam, está tudo errado, eu reconheço, o olho, conforme o olho anda aqui, a pálpebra pula fora, está tudo um desastre completo, mas esse desastre, ele tem uma grande notícia por trás dele, que é o seguinte, isto aqui é só um problema de ajustes de peso, aquele weight map que a gente tem que fazer aqui, por quê? Porque funciona, e não só funciona, isso que é o teste que eu tenho que fazer, a cada novo passo, eu venho aqui no nonlinear, adiciono, na minha track adiciono uma nova, um novo FBX, para testar se eu estou perdendo com essas novas inserções no esqueleto da Mixamo, se eu estou perdendo as informações que a Mixamo, as informações de face track que são transmitidas ao esqueleto inicial da Mixamo, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo esse processo, porque da mesma forma que todo o meu processo de modelagem bypassou a retopologia, todo o meu processo de animação vai bypassar a animação tradicional, propriamente dita, aquela que você faz com rigagem, com Ike Channels, Ike Droga, ok? E que coloca o bonequinho andando como se fosse aqueles bonequinhos da Disney, ok? De 1960, andando com aqueles pezinhos, com aquele... Eu não quero exageros, minha bonequinha vai ter que andar na raça, ou seja, ela vai ter que ter movimentos que simulem uma realidade, ok? Pelo menos uma realidade mecânica. E, portanto, ela vai ser diferente, ela realmente vai ter outro tipo de approach que não é de um desenhinho de um boneco animado. Veja, eu não estou desmerecendo quem faz, eu não sei fazer, esse é o problema, ok? Se eu fosse um animador de personagem, eu estaria exultante de ter uma personagem com tanta capacidade de movimento. Mas eu não sou nada disso, eu só sou um curioso, ok? Que está procurando fazer um rig bacana, para ter a bonequinha se mexendo. Basicamente é isso, eu queria um pouco de honestidade. Mas essa honestidade depende, basicamente, vejam, eu vou trazer o rig de novo, isso aqui foi só um teste que eu fiz. O que nós temos que fazer aqui, daqui para frente é, sair daqui do Cosmode, Object Mode, vou clicar nela. E a partir daqui nós temos que trabalhar os mapas de peso, ok? Como é que se faz isso? Bom, eu vou usar um pouco da técnica do nosso amigo Dan, ok? E uma das coisas que eu já percebi aqui é que é o seguinte, vejam, eu estou no DepthEyeLead. O que eu fiz? Qual foi o meu teste? Eu cliquei neste outro osso aqui, opa, não com o WaitPent ligado. Eu cliquei nesse outro osso aqui, no Pose Mode, abri um novo grupo e ele simplesmente entendeu. Ou seja, ele está entendendo esses ossos como parte do integrante do Mesh. O que significa que basta eu mexer no mapa de pesos que eu realmente vou conseguir uma influência dos objetos. Aqui, na verdade, o que eu vou precisar é reduzir essa influência, como eu já mostrei para vocês. Ela está muito alta, muito intensa aqui. Muito provavelmente eu vou limar essa influência inteira aqui e nós vamos começar do zero, ok? Mas o que me deixa um pouco mais tranquilo é saber que isto está funcionando, ou seja, o mapa funciona. Vejam o que acontece aqui no caso da Head. A Head, com este mesmo mapa aqui, zero não, né? Eu posso aumentar um pouquinho agora a influência. Veja, eu estou fazendo isso de uma maneira muito incipiente aqui. Aumentar a influência aqui, embora isso aqui tenha a ver só com o olho, ok? Na verdade, eu vou ter que tirar muita influência aqui. Vou ter que tirar influências que ela tem aqui. Estas influências aqui, vou ter que tirar esta, aqui na pestana. Esta parte aqui, veja, eu estou fazendo de qualquer jeito, estou só puxando a linha para cima. Eu preciso criar uma influência bacana. Aqui, eu vou precisar tirar, aqui, esta influência, vou precisar tirar a influência deste osso da bochecha, do mesmo jeito aqui. Vocês vão dizer, pô, não dá para fazer isto com symmetry. As vezes dá, as vezes não, ok? Eu estou preferindo aqui no caso. Vejam, e há uma coisa que eu ainda não consegui fazer, que me desagrada demais aqui, que é o seguinte. Eu teria que ter aqui, nos várias opções, ok? Eu teria que ter a possibilidade de tirar este blue aqui, porque este blue eu não consigo ver com ele. Eu já falei isso para vocês, ok? Eu não consigo ver qual é a influência real. Vejam, a última coisa que eu tenho que fazer aqui também, é apagar a influência, aqui, este mapa aqui. Apagar esta influência que eu estou vendo, isto aqui, na minha cabeça, ok? Por quê? Porque, muito provavelmente, inclusive aqui, eu deixo ativar a simetria só para ver se... Eu ainda não estou fazendo isto aqui para valer, ok? Eu vou mostrar algumas técnicas interessantes para vocês de pintura. Deixa eu ver. Ele fez para o outro lado também. Muito bem. Isto aqui é só um preâmbulo, ok? Isto aqui ainda não está valendo para a gente fazer direito. Isto aqui é o que eu estou fazendo em última análise aqui, é tirar toda a influência... Opa! Não, daqui. Tirar toda a influência... Relativa da cabeça, ok? De forma que... Opa! De forma que eu consiga... Agora, ativar a influência destes pequenos ossos aqui, ok? Então, muito provavelmente, naquele sistema que eu acabei de mostrar para vocês... Ela vai... Aqui, do jeito que eu fiz aqui, parece um cantor do Kiss... Esse cantor do Kiss aqui, provavelmente, ele não vai ativar nada na hora que eu fizer o non-linear, ok? Porque eu estou tirando a influência da cabeça, ok? Parte da cabeça vai, parte não vai. Parte vai ficar travada aqui, à espera da influência dos outros ossinhos, ok? Bom, eu espero que, muito lentamente, a gente esteja começando a explicar o que nós precisamos fazer... Porque isso aqui, realmente, é dose para leão. Eu não sei dizer para vocês se isso aqui é garantia de que a gente vai conseguir um bom trabalho aqui, ok? Eu vou tentar. Vou fazer o melhor que eu puder. E estou querendo ver essa bonequinha se mexer. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.